Bom dia gente, meu nome é Alex Fernando, eu sou advogado, estou aqui na Justiça Federal como vocês podem ver e estou gravando esse vídeo para denunciar mais uma vez a arbitrariedade e o desrespeito com a advocacia pernambucana eu fui barrado na entrada do fórum porque querem revistar a minha pasta segundo o chefe da segurança que não deu nem atenção devida a mim disse que se eu não abrir a pasta eu não vou entrar porque existe uma portaria do juiz da sessão eu não preciso aqui nem estar falando porque isso aí é carimbado, isso aí é um ataque às prerrogativas do advogado não existe hierarquia, os juízes passaram por mim, todos puderam adentrar sem revista, os funcionários também então não tem por que querer submeter o advogado a esse tipo de constrangimento eu não abri, é óbvio, já liguei para o presidente da UAB de Caruaru, doutor Fernando, que foi extremamente solícito vai enviar o pessoal da prerrogativa para a gente resolver essa situação porque isso é um desrespeito com a advocacia, não existe justiça sem a participação do advogado já pedi para comunicar ao juiz da 31ª que teria, nesse caso, uma audiência agora às 9h30 um cliente que está vindo do interior, que não vai haver audiência porque o advogado não vai entrar, foi barrado na entrada e os meus clientes também não vão entrar então fica aqui registrado para que o presidente da UAB de Caruaru e o presidente da UAB também de Pernambuco possa tomar as providências porque isso é um caso constante que tem acontecido com os advogados aqui que precisa vir à Justiça Federal, fazer seus trabalhos, exercer seu míster isso é um absurdo então, pode filmar, isso aqui é a Justiça Federal veja é... pode se aproximar por ali pode se aproximar aqui aqui a porta, a porta de diretório como vocês estão vendo então os advogados só podem entrar aqui se submeter-se a uma revista a pasta tem que ser revistada a pasta é a extensão do meu escritório está sob o sigilo da minha profissão, eu não sou obrigado a abrir minha pasta no exercício da profissão para que a segurança possa ver isso é um absurdo, além de não existir a questão da hierarquia a lei é clara nesse sentido, não existe hierarquia entre promotores, advogados, delegados nem juízes então, se o juiz entra aqui e não precisa se submeter, por que eu tenho que me submeter? por que que eu tenho que abrir minha pasta para a segurança revistada? isso é um absurdo estou aqui aguardando as prerrogatinhas da UAB chegar para tomar as providências muito obrigado